Aí, não me fala de seleção brasileira não, irmão. Não me fala de seleção brasileira não, que eu tô puto pra caralho com essa porra dessa seleção brasileira, irmão. Por causa da seleção, eu tô preso, parceiro. Tô engaiolado aqui dentro de casa. A mulher já falou. Essa semana nem inventa botequim que não tem jogo do Flamengo. Aí, acabou, parceiro. Acabou meu argumento. Vou falar o quê? Já fiz coisa pra caralho dentro de casa. Passei pano no banheiro. Troquei cortina. Aparafusei o armário do banheiro. Vai tomar no cu, parceiro. Porra, os caras acabam com a nossa diversão. Por que que tirou a porra do jogo do Flamengo, porra? Deixa ter rodada, caralho. Vem aí se vai ter algum barzinho lotado pra ver jogo de seleção. Porra, agora tô aqui me sentindo passarinho. Ah, vai tomar no cu, porra. Não me fala de seleção brasileira no grupo hoje não, parceiro. Esquece essa porra. Só é Flamengo, meu irmão.